Nós temos o grande prazer de receber na Universidade de Caxias do Sul o professor Ernst Tugendhat, professor emérito honorário da Universidade de Tübingen, que vai ministrar então esta semana um curso sobre a sua teoria geral da ética. O professor Tugendhat, ele nasceu na Tchecoslováquia, porém emigrou para a Venezuela durante a Segunda Guerra Mundial. Após algum tempo, retornou à Alemanha para seus estudos de filosofia na Universidade de Freiburg e se doutorou escrevendo uma tese sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Após isso, em Tübingen, fez sua habilitação e escreveu sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger. Foi, durante vários anos, professor de filosofia da Universidade de Heidelberg, na década de 80, professor da Universidade Livre de Berlim. Nos anos 90, trabalhou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Chile, no Instituto de Ciências Humanas em Viena e na Universidade de Praga. Em 98, veio ao Brasil e deu aulas durante um semestre na Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre na PUC do Rio Grande do Sul. Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil para o português, que têm sido utilizados em graduações e pós-graduações em filosofia. Entre eles, nós temos a Propedeutica Lógico-Semântica e Lições de Ética, ambos publicados pela Vozes, em 93. Também temos, traduzidos para o português, o livro de Manuel e Camila, Diálogos sobre a Moral, que foi publicado em 2000, e Diálogos em Letícia, publicados aqui pela Ubra. Recentemente, foi traduzido e publicado pela Unijuí, Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, que o próprio professor considera ser o livro que marca a sua trajetória intelectual na área da semântica e que mostra a sua passagem da tradição fenomenológica para a tradição analítica. Neste livro, então, ele apresenta em que sentido a semântica, de um ponto de vista analítico, superaria uma filosofia da linguagem da tradição fenomenológica. Em anos recentes, de cinco anos para cá, o professor Tugendhat tem se dedicado também a pensar a questão da mística, e dessas reflexões resultaram dois livros recentemente publicados, egocentricidade mística, em 2003, e antropologia, em vez de metafísica, em 2007. Então, é uma grande honra nós termos aqui o professor Nernst Tugendhat no nosso curso de filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, que vai, então, nos apresentar as suas principais ideias na área da ética que foram desenvolvidas durante as últimas três décadas. É um prazer tê-lo aqui, professor Tugendhat Ernesto. Muito obrigado pelo convite. A professora Sofia tem razão que é uma situação especial, mas a razão é que eu creio que essas serão as últimas aulas que eu vou apresentar na minha vida. se você permite, eu vou fazer uma avisao, porque enquanto a ética, a minha publicação mais importante que está em português são as leções sobre a ética, que originalmente estiveram cheios de erros, mas na quinta edição, creio que está mais ou menos legítima. A ideia de este curso de só cinco aulas será de um lado quero dizer ou vou dizer algumas coisas sobre as teorias de moral mais conhecidas contemporâneas, mas isso vai ser secundário. O sentido primário é introduzir a problemática mesma aos conceitos fundamentais da ética. Eu espero que vou poder também esclarecer o meu método de fazer filosofia. Eu acho que, em princípio, é uma coisa muito fácil, mas quase ninguém está usando esses métodos simples de reflexão que sempre contém esclavações sobre como falamos sobre as coisas. porque a filosofia tem que ver com conceitos e os conceitos estão para nós incluídos na linguagem. A maneira como vamos fazer isso será que eu vou eu vou falar sobre as coisas o que se chama em alemão anifoleso quer dizer que não vamos em primeiro lugar não vai ser um seminário mas quero que todos sentam livres a me interrumpir em qualquer momento e perguntar ou criticar e de qualquer eu fiz mais ou menos uma coisa similar faz três meses em Medellín em Colômbia mas por cinco semanas faz um ano eu também fiz uma coisa similar em Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul também para várias semanas naqueles casos eu primeiro fiz a introdução e depois estudamos juntos o livro mais fundamental de ética de Kant a a a a fundamentação dos da metafísica dos costumes isso aqui não podemos fazer então será só essa introdução aos conceitos centrais como mas vocês vão ver que isso vai incluir toda uma concepção que é creio bem diferente do que se lê em geral ou de que se tinha feito em geral na filosofia contemporânea sobre ética eu disse que eu vou falar mas vocês devem interromper eu vou procurar ao final de cada aula se diz de ter um tempo de discussão a minha experiência é que em geral se pergunta de mais pouco e quero enfatizar que as perguntas simples em geral são as perguntas melhores em ninguém eu sei que de alguma maneira eu inspiro um pouco de medo mas não isso é isso é errado mas eu devo admitir que eu tenho um problema que faz as coisas um pouco mais difíceis e isso é que eu ouço muito mal eu entendo que por isso a gente pergunta menos porque não gosta de perguntar depois o professor diz ah que foi que disse então você tem que repetir isso não é muito agradável mas eu não posso mudar isso meu ouvido está muito baixo não só no volume mas também na a decodização do que se diz também no momento eu tinha uma gripe muito forte antes de vir e como vocês veem eu estou ainda um pouco fraco então devemos começar naturalmente com o começo e isso significa deixar ao começo todas as teorias que se tem em geral ao lado a pergunta é primeiro de que se trata e ali temos dois termos ética e moral o curso está anunciado com a palavra ética mas a palavra mais comum e mais natural hoje é a palavra moral a questão então vai ser em que consiste uma moral e em consequência em que consiste a moral em que nós hoje podemos acreditar se me perguntar algumas vezes que é a diferença entre ética e moral e isso é em parte uma coisa puramente histórica a palavra original grega foi ética e surgiu no livro correspondente de Aristóteles e tinha um sentido bem diferente que tem para nós hoje porque étos em grego significa caráter então Aristóteles se referiu a esses livros que ele tem escrito sobre ética como os tratados sobre o caráter dos seres humanos mas tem essa palavra grega com uma larga tem uma outra palavra em grego que é curta e que significa costume e os romanos os latinos quando traduzeram pensavam que essa foi a palavra e por isso eles usavam a palavra latina morres que significa costume e por isso temos hoje a palavra moral mas tudo isso não tem importância isso é só uma consideração histórica é um total erro pensar que o sentido que tem por exemplo a moral tem que ver com algo histórico não tem as coisas históricas se podem tomar em conta mas só para depois deixá-los ao lado não se trata de interpretar palavras isso é muito importante porque tinha filosofos como por exemplo Heidegger que pensar mal que a etimologia das palavras fosse importante é pura bobagem então eu só queria dizer que hoje a palavra normal do que se trata é a palavra moral com isso não tenho dito nada ainda porque a pergunta é o que é o que queremos dizer com moral e muitas vezes se usa hoje mas isso é uma coisa puramente convencional a palavra ética como a teoria da moral temos que distinguir as duas palavras sobre o que eu posso falar mais adiante vamos deixar isso de ética agora ao lado a pergunta é de que se trata quando falamos de moral eu creio que as duas palavras importantes para entender sobre o que se está falando só a palavra bom e a palavra dever ter talvez talvez melhor a palavra ter que se tem que fazer alguma coisa e ambas estas palavras tem vários sentidos significados e agora venho a uma das coisas simples mas muito importantes tem muitos em filosofia que simplesmente falam do bem ou do bom isso não significa nada porque a palavra bom tem vários significados tem como seguramente eu suponho que a maioria de vocês já sabe já tem muito saber filosófico existe um famoso livro na metafísica de Aristóteles que onde Aristóteles faz uma lista de 30 palavras e que cada palavra que cada capítulo começa dizendo esta palavra por exemplo verdade ou natureza tem vários sentidos então ele fala sobre os diferentes sentidos vou começar com a palavra bom tem uma literatura bastante grande na filosofia analítica sobre o sentido os diferentes sentidos de bom o livro mais importante é desse filósofo finlandês que vocês talvez já conhecem Vricht Von Vricht o livro se chama estranhamente não creio que seja traduzido nem em português nem em alemão mas é um bom livro se chama The Varieties of Goodness as variedades de ser bom eu mesmo eu mesmo nos meus livros sobre ética tenho pelo menos algumas indicações se 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 reflexionamos qual é o sentido geral da palavra bom eu creio que significa referência objetiva tem teorias de bom por exemplo em Spinoza e em Hoppers que eles dizem bom simplesmente significa o que alguém quer mas é bom falar assim para evitar a ideia que bom é uma coisa no céu tem que ver com nosso querer mas é demais simples dizer que que chamo aquela coisa bom que eu quero por exemplo eu posso dizer eu gosto deste vinho mas sei que não é bom que não é melhor nós sempre fazemos essa diferença entre simplesmente gostar de que é puramente subjetivo é um entendimento de alguma maneira objetivo que pode ter muitas razões e eu digo preferência porque em geral não usamos essa palavra para simplesmente dizer isso é bom senão senão a palavra é uma coisa interessante que muitos não se estão contas que isso é assim que temos muitas palavras como por exemplo comprido comprido a palavra original não é comprido senão mais comprido mais ou menos quente são essas palavras que tem que ver com uma série com uma série onde um é mais que o outro é a mesma coisa com bom e mal dizemos isso é melhor que o outro por isso eu falo aqui de preferência e não simplesmente de querer bom agora tem muitas coisas que podemos julgar de ser melhores que outras quero dizer em muitas circunstâncias diferentes por exemplo usamos a palavra não não estéticos na arte todo isso eu deixo ao lado aqui a pergunta é será só quando falamos de uma assal de uma assal que é melhor que outra então a pergunta é que significa uma assal bom boa ou melhor agora agora vem as distinções importantes temos um uso relativo de uma assal boa quando dizemos fazer isso é bom para chegar a tal e tal fim isso é relativo então relacionado a um fim temos um segundo caso que também é relativo quando dizemos para a planta é bom ser ter água e da mesma maneira falamos de nós mesmos dizemos para você seria bom engaldecer emagrecer emagrecer sim emagrecer 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 sim ou não tomar mais alcool ou coisas assim então aqui se trata do bem do bem de algo relacionado ao bem de algo podemos dizer é bom ou mal fazer isso e aqui o fim é arbitrário se você quer matar a pessoa é bom fazer com uma faca por exemplo então temos um terceiro uso esse uso interessante para a moral onde vamos a julgar o que você está fazendo é mal ou é bom por exemplo dizemos é mal não cumprir sua promessa não dizemos é mal para você ou é mal para a pessoa pode ser mal para a pessoa também a qual tínhamos prometido alguma coisa mas isso não é o uso o uso é que dizemos é mal é bom por exemplo ser generoso generoso então temos aqui uma coisa bem estranha um uso absoluto enquanto que isso são relativos os que conhecem Kant vai facilmente reconhecer os três imperativos dos quais Kant fala isso é o imperativo hipotético o imperativo acertórico e o imperativo categórico em Kant eu só faço uma referência aqui para a aclavação das coisas isso não vale porque a pergunta é uma pergunta que Kant nunca se pôs 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 se pôs em que consiste esse uso absoluto agora temos uma coisa similar com ter que essa palavra ter que só em português é um pouco artificial almas é a mesma coisa que quer dizer quando se diz deve Kant usou a palavra dever e podemos usar também a palavra obrigação temos que perguntarmos em que consiste uma obrigação e outra vez vamos a ver que tem gente que fala assim em que consiste uma obrigação é bobagem naturalmente porque tem diferentes tipos de obrigação dever ter que são muito similares a estes temos os mesmos casos se diz por exemplo se você quer chegar a sua casa essa noite tem que apanhar o ônibus agora isso é relacionado a um certo fim e também podemos dizer você tem que terminar tomando alcool também é relacionado a um certo fim mas também dizemos você tem que cumprir a sua promessa e isso não é relacionado não se diz se você quer tal e tal coisa tem que senão se diz de uma maneira absoluta então temos esses dois casos de uso absoluto que parecem quase iguais talvez tem diferença isso vamos ver depois e agora vem um passo importante e vou fazer agora um comentário sobre sobre o que faz o que se faz na filosofia o único filósofo que eu conheço que se tem ocupado com o sentido desse uso absoluto de ter que foi Kant mas ele deu uma resposta que eu considero falsa porque para ele isso significava que é racional isso vamos ver depois vamos só eu só quero identificar a maioria dos filósofos contemporâneos estranhamente não se ocupam desse problema eles deixam isso aberto é mais ou menos natural o que entendemos só moral é isso é quando temos as coisas que são boas de uma maneira absoluta ou que se tem que fazer também de uma maneira absoluta mas a grande pergunta é em que consiste esse sentido de absoluto se poderia dizer que isso talvez não tem nenhum sentido se poderia dizer que entendemos bem esses primeiros dois casos esse terceiro não entendemos isso tem que ver um pouco com a inseguridade em que a maioria de nós se acha em relação ao sentido da moral a moral pretende que se tenha alguma coisa que se expressa na linguagem com uma expressão que se usa de uma maneira absoluta a gente pode dizer que se vai entender a maioria dos filósofos que se ocupam de ética de moral ou segue simplesmente o exemplo de Kant ou deixam a pergunta aberta em que consiste o sentido de esse bom que essa diferença que eu fiz é uma diferença gramatical absoluto não significa que está no certo mas simplesmente significa que não se está relativizando com uma frase gramatical é relativamente uma coisa simples é uma diferença gramatical não necessariamente metafísica então eles perguntam então o que é o bom absoluto e ali temos várias concepções como por exemplo a kantiana e também a do utilitarismo eu vou falar sobre isso mais adiante mas eu considero completamente errado começar já com a pergunta sobre os conteúdos isso significa os conteúdos da moral se diz bom a moral é aquilo que devemos fazer de uma maneira absoluta então a próxima pergunta é quais são esses conteúdos como por exemplo não fazer promessas que não se podem cumprir por que por que eu estou dando conta disso porque o que todos esses filósofos fazem é a pergunta é como se pode responder a essa pergunta o que é o que eles fazem é investigar a consciência moral que a gente tem por exemplo agora eu usei um ou dois exemplos por exemplo cumprir uma promessa é bom não cumprir é mal podemos fazer toda uma lista de coisas mas isso significa que fazemos se fazemos essa lista desta maneira então nos fazemos completamente dependentes da consciência moral contemporânea isso significa quando agora não falo de cumprimento promessa se não falo por exemplo temos obrigações aos animais temos obrigações aos não nascidos temos obrigações a pessoas que estão longe de nós temos obrigações com nós mesmos de repente vemos que essa suposta consciência moral contemporânea só existe em parte terá um certo núcleo como por exemplo isso das promessas em que mais ou menos estamos concordando mas todos os grandes problemas hoje que se discutem com o aborto com os animais com a justiça etc em isso se vê que não existe uma consciência moral contemporânea e isso significa que esse método não é acessível e isso também significa que se se faz filosofia assim um exemplo seria por exemplo o famoso filósofo John Rawls ele faz uma construção muito complicada com talvez vocês conhecem mas em princípio ele começa com que em geral se crê que é bom ou mal mas isso é contra a boa tradição da filosofia deste Sócrates não podemos dizer isso é bom senão a filosofia não consiste em deixar-se dizer da consciência contemporânea que é bom ou mal senão deve encontrar ela mesma um critério de como evaluar e quero só fazer uma indicação sobre esse problema da consciência moral contemporânea em que consiste essa consciência moral contemporânea bom em boa parte consiste da tradição cristã por exemplo a maior uma grande parte vocês tiveram agora o Papa aqui no Brasil e se viu a diferença entre o que se poderia chamar um certo sentido comum de moral mas é a concepção tradicional cristã que deve ser e que não deve ser estamos hoje num desenvolvimento as coisas estão se vocês pensam 50 anos atrás onde se tinha ainda concepções sobre a vida sexual muito rígidas isso foi a consciência moral contemporânea de aquele tempo e isso demonstra que essa referência ao sentido moral contemporâneo não é suficiente porque ele vem de várias fontes e me parece sumamente não filosófico fazer isso o que muitos uma grande parte da filosofia moral hoje é deste tipo que a gente começa com intuições que correspondem a uma parte da população mas não a outra se toma por exemplo o caso dos animais é interessante ali comparar a situação aqui em latino américa com a concepção nos países nórdicos onde se tem hoje uma concepção muito forte em favor de uma ética em quanto aos animais no sur muito menos bom por que então o interessante não temos aqui duas possibilidades de perguntar por o porquê histórico por as causas mas também quando somos filósofos perguntamos por as razões por as boas razões de ter uma concepção em vez de outra bom eu fiz toda esta crítica só para para agora fazer o passo que para mim é central que antes de perguntar sobre o que é bom ou sobre o que se deve fazer moralmente temos que esclarecer muito mais os aspectos formais do que é uma moral eu faço uma diferença que ninguém estranhamente na filosofia contemporânea está fazendo ainda que parece a minha coisa mais simples que se tem que distinguir o conceito de uma moral em geral de uma moral particular por exemplo existe uma moral mau metano existe uma moral chinesa e temos miles tivemos miles de culturas em que cada uma tinha a sua moral mas então a gente tem que perguntar primeiro o que é uma moral em geral aqui pode ter muitos mas todos vão ter a primeira pergunta é o que é o que faz cada uma dessas morais uma moral essa será nossa pergunta interessantemente existe hoje uma concepção ainda que não está na filosofia senão na sociologia e etnologia que tem uma resposta muito fácil a essa pergunta porque se você é um antropólogo etnólogo e faz estudos sobre a moral de uma certa sociedade para poder fazer isso você tem que ter um conceito de moral em geral para poder identificar o que são as atitudes morais dessa tribo ou sociedade de esses outros costumes que talvez tem que não são morais bom eles têm uma uma resposta muito fácil eles dizem um comportamento humano é moral quando se passeia sobre pressão social pressão social agora tem uma coisa interessante nessa resposta eu creio que isso é um bom começo mas é só um começo porque isso que se chama pressão social é uma coisa complicada que se tem que esclarecer e isso vamos a fazer agora com esta concepção que tem os sociólogos eles com efeito dão uma resposta ao problema em que consiste esse uso aparentemente misterioso do uso absoluto das palavras bom e ter que é uma resposta muito simples muito não metafísica este uso absoluto quando a gente diz quando eu faço uma coisa e outra pessoa me diz isso não podes fazer ou isso tens que fazer segundo o sociólogo isso significa isso está em contra da pressão social um atractivo que tem essa resposta muitos não gostam desta resposta dizem esses são sociólogos antropólogos mas não somos filósofos essa resposta da pressão social não nos satisfaz é verdade que no primeiro passo não parece muito satisfatório porque diríamos que isso seria uma moral puramente conformista convencional então mas devemos agora investigar este conceito de pressão social para ver se quando o explicamos bem que em geral não se faz vamos também ver que uma moral que não é conformista senão autônoma se baseia em último termo sobre esta ideia de pressão social que significa pressão social em primeiro lugar podemos dizer que consiste numa exigência recíproca ou seja se temos sempre é bom fazer como um etnólogo aqui é pensar em grupos em sociedades primitivas onde ainda não temos muita diferença entre moral conformista e moral autônoma mas de qualquer maneira temos uma coisa importante que vemos facilmente que temos uma pluralidade de pessoas cada cada um exige de cada outro que atue de uma certa maneira cada um sabe que todos os outros exigem a mesma coisa dele bom a próxima pergunta aqui é que significa esse exigir exigir é uma coisa importante porque vimos que nos casos relativos a exigência veio daquela coisa relativa do fim ou do bem-estar de um ser agora não e também não vem de simplesmente um querer de uma pessoa senão por isso agora um termo que para mim é muito importante vai ter importância que é o termo de comunidade moral eu falo de uma comunidade moral no seguinte sentido que temos uma comunidade moral quando temos uma pluralidade de pessoas que todos exigem as mesmas normas como podemos dizer isso são essas exigências generais um do outro eu sei que no momento eu estou aqui eu vou parar em breve para poder discutir um pouco que eu me encontro aqui numa situação difícil porque o que disse até agora foi relativamente óbvio e agora eu me refiro a uma coisa que a maioria de vocês pode parecer um pouco estranho que exigências porque tem aqui uma coisa muito interessante que não é nem o querer de uma pessoa nem é a exigência que uma pessoa faça outra pessoa senão são exigências recíprocas temos uma pluralidade de indivíduos em que cada um exige a mesma coisa do outro e sabe que cada outro exige de todos os outros e também dele cada um desse grupo é o que é uma pessoa que está exigindo ao mesmo tempo que é o objeto de exigências em que consiste esse exigir quando sempre quando falamos de esse exigir naturalmente tem que ver com um certo sentido de o que jamei dever ou ter que na minha opinião eu já disse que na maioria da filosofia ninguém se pergunta o que significa esse ter que bom eu tenho a seguinte definição ou esclarecimento temos muitos casos de exigências ou de dever ou de ter que isso é uma coisa estranha porque a gente poderia perguntar se em geral falamos de coisas que são que existem que são coisas empíricas e de repente se fala de uma coisa que é debida que se deve como esclarecer isso o sentido desse dever bom eu opino que em todos os casos em que se usa essas palavras tanto quando são usadas relativamente como quando são usadas absolutamente disponíveis em aspas em aspas em todos os casos o sentido que tem a palavra dever ou ter que está no seguinte se pergunta que passa a pessoa quando não atua como deve nos diferentes sentidos por exemplo a pessoa que tem que correr para o ônibus para poder chegar a casa antes da noite o que vai passar a ela é que não vai chegar a casa quer dizer que não vai se vai cumprir o seu fim bom e agora apliquemos isso ao nosso caso que passa a pessoa podemos deixar aberto agora a possibilidade que a verdadeira moral é uma coisa que está completamente em cima das exigências recíprocas mas agora só quero explicar que em que consistem essas exigências recíprocas bom o que passa a uma pessoa que não atua como deve nesse sentido de exigência recíproca é uma reação afetiva afetiva dos outros e podemos porque quando eu por exemplo quando uma pessoa dessa tribo atua de repente contra essas exigências recíprocas os outros vão reagir negativamente é óbvio e como podemos dar o nome a isso de indignação os outros vão estar indignados e eu também vou estar indignado quando outra pessoa não atua como deve então o que passa quando eu mesmo atuo de uma maneira em que quando outro atua desta maneira eu estou indignado a minha resposta é vou ter um sentido de culpa então temos aqui dois afetos indignação é sentido de culpa que são de uma certa maneira correlativos quando uma pessoa faz o que não deve fazer nesse sentido esta pessoa antecipa a indignação das outras então o sentido de culpa é como uma internalização de esta antecipação da indignação da comunidade aqui quero fazer uma aclaração esclareção esclarecimento em filosofia muitas vezes temos que esclarecer coisas que não são tão óbvias na linguagem normal temos que usar algumas palavras então vamos dizer bom eu uso essa palavra por exemplo sentido de culpa desta maneira que é o complemento da indignação ainda que sei que existem usos da palavra sentido de culpa que não tem essa estrutura o importante aqui não é que eu quero dizer o sentido do sentido de culpa esse o sentido de indignação nem indignação nem sentido de culpa são coisas mas são palavras que se podem usar de diferentes maneiras e eu esclarecendo esta coisa com as exigências recíprocas preciso de duas palavras afetivas negativas de afeto negativo que juntas quando ocorre juntas constitui aquilo que passa quando a pessoa não atua como deve atuar nesse sentido o que passa é que os outros vão ter um sentimento afetivo que podemos chamar indignação ou de outra maneira e que essa pessoa mesma vai ter um sentimento complementário e podemos dizer que quando isso se desenvolve numa pessoa na infância isso conduz ao que chamamos consciência moral a consciência moral que é uma coisa que não existe só na nossa cultura mas em todas as culturas e por isso precisamos de um conceito muito geral consiste numa internalização dessa problemática da indignação dos outros bom um eu tenho que fazer vários comentários ao que tenha dito nesta última quarto de hora mas uma coisa é uma referência literária que existe um artigo do famoso filósofo inglês Strausson Peter Strausson que se chama Freedom and Resentment Liberdade e ressentimento ele fala de três de três afetos negativos indignação ressentimento e sentido de culpa mas em princípio o ressentimento é simplesmente um tipo de de indignação mas o que é para mim muito importante não é só que desta maneira chegamos a um entendimento da motivação moral a motivação moral tem que ver com esses afetos senão que é a minha resposta a pergunta em que consiste o ter que moral moral vimos primeiro que o ter que moral é um ter que gramaticalmente absoluto que facilmente conduz a pensar que não é só gramaticalmente mas metafisicamente absoluto depois vimos que na antropologia se explica isso por pressão social o único que eu fiz agora foi dar uma explicação mais detalhada mais precisa da pergunta em que consiste essa pressão social para explicar em que consiste a pressão social eu tenho ao mesmo tempo que explicar em que consiste o ter que moral eu creio que esse ter que que aparentemente é um ter que que vem de deus ou da razão pura ou uma coisa assim tem que ver com essas exigências recíprocas que tem um carácter afetivo eu repito uma coisa mais que já disse enquanto se explica tudo isso só até onde eu cheguei hoje vai dizer bom isso pode ser assim para morais primitivas mas que fazemos com uma moral autônoma moderna não é simplesmente uma explicação de um tipo de moral conformista convencional e aqui vem um ponto que será a coisa que nos vai ocupar mais nas próximas duas aulas e isso é o conceito de justificação das normas quando temos um grupo que juntos faze essas exigencias recíprocas essas exigências recíprocas normalmente não são simplesmente ali eles um grupo que tem exigências recíprocas como isso é uma forte limitação da liberdade dos indivíduos tem que ter uma razão e podemos dizer que tem que ter uma justificação e eu creio que nunca havia na história humana uma moral em que aquelas pessoas que acreditavam nessa moral não pensavam que essa moral foi justificada essa justificação geralmente foi religiosa mas nós vamos ter que perguntarmos que outro tipo de justificação existe mas o fato primário é esse justificação sempre havia uma base essencial dessas exigências recíprocas e com efeito em geral tinha um sentido religioso nós poderemos perguntar por que foi assim e podemos perguntar que outro tipo de justificação tem mas mas com esse conceito de justificação vamos sair deste aspecto que até agora tem a minha explicação de ser uma moral conformista porque se a moral tem a pretensão de ser justificada então essa justificação pode ser criticada e isso é o passo de uma moral conformista a uma moral autônoma professor eu gostaria de perguntar mais sim sobre consciência moral se o conceito de consciência moral de culpa de indignação não é um critério para moral que é muito local que depende da cultura depende de onde eu estou e com quem eu estou e não pode ser um critério que possa ser parte de uma moral geral você tem toda a razão sim mas isso tem que ver com essa coisa que eu antecipei que estamos aqui confrontados com o problema da justificação mas em primeiro lugar é assim se você olha o que existia sempre no mundo humano essa consciência moral sempre foi local e se hoje temos uma ideia de uma moral que não é local isso terá que ser de alguma maneira explicada dentro deste contexto existe uma outra possibilidade eu conheço filósofos que dizem a moral a palavra moral se pode usar em dois sentidos uma é essa moral local e a outra é a verdadeira moral por que não intentar ver como essas duas morais se relacionam uma com a outra você tem toda razão isso que eu disse agora o que eu disse é que até agora parece uma moral conformista é como você está dizendo corretamente isso significa que é muito local dentro de um certo uma certa sociedade mas não depende de com quem falo não mas depende de uma certa talvez pequena comunidade moral como seria possível estabelecer critérios para uma preferência objetiva por uma moral geral no contexto de tantas culturas no contexto internacional por exemplo como é possível ter uma ética para tantas morais particulares que critérios vamos adotar isso é uma boa pergunta que eu aceito mas que tenho que deixar para mais adiante você deve repetir depois é que o senhor falasse um pouco sobre o seu método como é que entram os conhecimentos de sociologia de psicologia na reflexão filosófica é uma boa é uma boa questão provavelmente não tenho uma boa resposta a essa pergunta mas em geral eu me considero um naturalista quer dizer que eu vejo os homens na sua história e dentro da evolução biológica eu por isso eu não creio que a filosofia moral é uma coisa além das ciências ao outro lado isso é só uma declaração agora eu não creio que encontramos muito nas ciências eu vou falar um pouco mais tarde sobre a relação com a teoria biológica do altruismo em geral eu estou bastante escéptico sobre as coisas que as diferentes ciências que tem que ver com o comportamento humano realmente tem atingido mas em princípio eu isso é uma confesão agora não é um razonamento eu não gosto de de aparecer como os meus pensamentos sobre estas coisas estivessem numa região especial nós temos tanto que ver com os humanos como também os antropólogos e por isso poderia ter sido o caso que essa resposta da etnologia que esse sentido absoluto tem que ver com pressão social parece insatisfatório mas nesse caso eu me sentiria a mim responsável demonstrar que é insatisfatório não posso simplesmente deixá-lo ao lado se alguns científicos de várias ciencias como por exemplo hoje em particular os neurólogos do cérebro fazem grandes descobrimentos descobrimentos sobre o comportamento humano então eu como filósofo me sinto em princípio muitas vezes eu pessoalmente não estou capaz disso mas em princípio me sinto forçado ou responsável de ocupar-me disso e de ou de dizer isso é uma coisa que temos como tomar em conta ou dizer isso não aqui tem coisas que não são corretas é também relacionada ao método é uma questão que eu tenho me colocado também em relação a outras áreas da filosofia você acaba de dizer que a sua filosofia é em algum sentido naturalista ou naturalizada ou seja você pensa fatos que estão sendo explicados e descritos pelas ciências em que sentido ainda nós filósofos estamos sempre envolvidos com conceitos e com análise do sentido de vocabulário de palavras e de gramática e em que sentido como que nós podemos relacionar esse naturalismo com a análise conceitual analítica de descobrimento do sentido me parece que há uma tensão entre essas duas atividades eu não creio porque tome o caso sobre o qual estive falando com a pressão social na sociologia em geral a gente está contento com simplesmente falar de depressão social então vem o filósofo e diz você está usando uma exposição interessante talvez nos pode ajudar mas temos que analisar esta expressão é isso o que estou fazendo essa análise conceitual que nós os filósofos estamos fazendo eu não creio que se faz nem num lugar sobrenatural nem na pura cotidianidade nesse caso me parece que a ciência cultural a sociologia a antropologia tem uma contribuição é uma coisa muito simples para entender também porque eles estão forçados em contra dos filósofos que falam sobre ética de ter um conceito geral de uma moral em geral porque eles têm que investigar as morais em uma certa sociedade para isso precisa de um critério os filósofos não fazem isso por isso não tem bom por essa casualidade se poderia dizer os os etnólogos nos fornecem de um conceito que eu considero produtivo produtivo não significa que eu simplesmente vou aceitá-lo ao contrário quase tudo o que vou fazer nas próximas duas aulas será como já comecei hoje um esclarecimento desta expressão e uma diferenciação desta expressão de expressão social o que me parece importante nesse caso se pode ver muito bem quando se compara com Kant para Kant as exigências morais são exigências absolutas que em minha opinião vem quase de Deus para Kant não vem de Deus sinal da razão pura mas a gente pode perguntar não é isso só um substituto para Deus eu creio que essas ciências sociais têm estão certas corretas em dizer não essas exigências que conduzem ao uso absoluto da palavra ter que são exigências exigências recíprocas intersubjetivas então eu tomo isso como começo e faço agora a minha análise conceptual ali assim que eu não creio que tenha o mais mínimo de contradição ali o senhor fez uma pergunta anteriormente que significa uma ação boa e tinha duas respostas três respostas duas eram relativas e uma absoluta e posteriormente o senhor mencionou que a diferença entre absoluto e relativo é uma diferença gramatical isso eu acho que não ficou para mim não ficou muito claro essa diferenciação absoluto e relativo como sendo gramatical e até o senhor falou que ela não é metafísica ela é gramatical acho que dá para entender que não é uma diferença semântica talvez e fica restrita a gramática mas eu não entendi o sentido disso porque eu pensei o seguinte por exemplo em relação a ação boa uma ação boa relativa a um fim é diferente de uma ação boa em absoluto mas qual o exemplo de uma ação boa em absoluto e qual o significado e por que ela seria chamada de boa em absoluto absolutamente boa daí entra a questão semântica vamos ver se convence o que vou dizer agora se não você repete ou repete na próxima vez repete ou repite repete sim isso o que chamei uma diferenciação gramática tomemos o caso outra vez que eu digo a uma pessoa você tem que sair agora quando eu só digo você tem que sair agora essa expressão seria ambígua não a outra pessoa me vai perguntar em que sentido tu queres dizer isso tu me vais apegar se não saio ou que então eu vou dizer não eu queria dizer tu tens que seguir agora se queres se quer se você quer cumprir com o seu fim mas quando eu digo a pessoa você tem que cumprir 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 a sua promessa você me pode outra vez perguntar por que você está dizendo isso você quer dizer que se não vou ser castigado ou a outra pessoa vai estar como se diz fechado 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 sangada sangada comigo então eu vou dizer não 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 queria dizer isso isso pode ser também o caso mas eu diria então como ainda não tenho uma boa teoria da moral não posso dizer mas eu posso dizer o seguinte moralmente você está obrigado a fazer isso então você vai dizer o que você quer dizer moralmente bom estamos em isso que estou dizendo agora o que eu quero dizer eu naturalmente teria podido escrever no terceiro caso sempre em vez de dizer relativo a um fim moralmente mas com isso eu deixo tudo aberto porque a outra pessoa me vai dizer o que você quer dizer com isso e em geral nós pensamos que tem uma diferença profunda entre o que é bom para mim o que é bom para a outra pessoa e o que é bom moralmente quer dizer sei um para com esse para para mim para a outra pessoa estou explicando o que eu queria dizer com relativo então tem uma característica diferente aqui e isso é o que precisamos no momento importante é porque muito facilmente uma pessoa não muito reflexiva vai dizer ah você quer dizer que estou fazendo um mal para ele eu vou dizer não não só tu vais fazer um mal para ele tem várias maneiras de fazer um mal para ele mas estou julgando de uma outra maneira e nós em geral dizemos isso fazer isso é mal sem mais explicação a pergunta é que significa esse mal simples bom assim como eu expliquei em relação com o sociólogo essa maneira aparentemente absoluta não é tal absoluta como parece mas vale a pena primeiro se dar-se conta dessa relação desse sentido gramaticalmente absoluto porque muitos filósofos como por exemplo Kant deduz disso que tem uma fonte que em si é absoluta isso poderia ser o caso eu não quero dizer eu fiz eu não vou fazer uma eu vou falar sobre Kant em três ou quatro dias mas eu fiz nas leções sobre ética uma crítica muito comprida então num caso assim eu sempre estou numa situação em que posso dizer ah em outro livro eu já fiz essa crítica mas posso indicar pelo menos em poucos termos em que consiste essa crítica isso eu vou fazer essa possibilidade existe eu creio que muitos entre nós pensam que a base da moral não tem que ser essa base de razão pura de Kant mas é com um aspecto profundo no nosso ser que é como a fonte da moral e ali não se pode dizer muito mais como por exemplo Schopenhauer que criticou a Kant com essa coisa da razão diz não é a a fonte não é a razão senão é a compaixão a compaixão é essa base absoluta da moral também é uma bom ali temos várias por isso eu deveria dizer até agora que o caminho que estou tomando agora é ainda tentativo eu não demonstrei que se tem que começar com essa coisa da pressão social exigências recíprocas mas depois temos que ver isso é uma coisa da didática não se pode fazer tudo ao mesmo tempo agradecemos todos a primeira aula do professor Tugendhat que chegou de Tübingen nesse final de semana então até amanhã então esperamos a todos de Tübingen a todos de Tübingen O que é isso?